Daqui a pouco, as seleções que estão chegando às oitavas de final da Eurocopa. E já no próximo bloco, área de buscas pelo assassino Lázaro Barbosa tem troca de tiros agora à noite. Crenosidade, a crimosidade que só a Brama tem. Beba com moderação. Tem gente que não sabe a diferença entre dramaturgia e documentário. Ah, documentário é vida real, né? Não tem retoque. Tipo o Paulo, imagina que ele é o tema do nosso documentário. Eu? É, a cor não estaria assim tão perfeitinha, não teria tanta maquiagem. Não teria aquele texto ali pra gente ler. Peraí, não tira o texto, não leva embora não. Viu? A verdade é essa, você não sabe o texto. Não gostei desse documentário não, hein? É que realmente o tema não é tão interessante assim, né, Paulo? O que não é interessante? Na vida, dá um pê. Eu sou uma das dez grandes celebridades do Tocantins, rapaz. Sim, né? Me respeita. Meu nome é Edwin Patzer, eu sou de Camacô, Rio Grande do Sul. Falou muito bem, você canta muito bem. Tô vendo aí que aí dentro tem uma artista que vai se revelar pra esse país. Bem-vinda ao time Gavi! Parabéns, Evelyn! Já são duas gauchinhas classificadas e nesse domingo tem mais participantes gaúchos no programa. Será que as cadeiras vão virar? Confira depois da temperatura máxima. Sim! Nesta semana, o futebol na Globo é na quinta e o tricolor joga com os dois olhos no peixe e também na recuperação. Grêmio e Santos, quinta após inverno. Oferecimento vivo, juntos cuidamos do lixo eletrônico e meio ambiente. Meio Relax, três potentes ativos contra dor muscular. Itaipapa, sabor 100% verão. Ponto frio agora é ponto, se joga na tecnologia. Itaú, ouvindo você a gente muda todo dia. E nova Chevrolet S10, a picape feita pra quem faz. F1. F1.